É The Red Carro com ver se não usei em grama eu compro aquilo De quero fechar não quero amigo Acorde a rato com a bebiste Linha no estúdio é o feliz Não usei em grama eu compro aquilo De quero fechar não quero amigo Acorde a rato com a bebiste Linha no estúdio é o feliz Não sou cara perverte Amo não fumo não bebo só beijo Piso meu corre todo em segredo Não te ilo não trai eu te prometo Olha pra mim tudo isso aqui Tudo isso teve um começo Pra vagabundo falar que foi sorte Pra me falar que foi o talento Carro com ver se não usei em grama eu compro aquilo De quero fechar não quero amigo Acorde a rato com a bebiste Linha no estúdio é o feliz Não usei em grama eu compro aquilo De quero fechar não quero amigo Acorde a rato com a bebiste Linha no estúdio é o feliz Carro com ver se não usei em grama eu compro aquilo Linha no estúdio é o feliz Linha no estúdio é o feliz Não sou cara perverte Amo não fumo não bebo só beijo Piso meu corre todo em segredo Não te ilo não trai eu te prometo Olha pra mim tudo isso aqui Tudo isso teve um começo Pra vagabundo falar que foi sorte Pra me falar que foi o talento Carro com ver se não usei em grama eu compro aquilo De quero fechar não quero amigo Acorde a rato com a bebiste Linha no estúdio é o feliz Não usei em grama eu compro aquilo De quero fechar não quero amigo Acorde a rato com a bebiste Linha no estúdio é o feliz Linha no estúdio é o feliz